Ae, o gordão apareceu! E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu, e hoje teremos mais um review do novo episódio de Hawkeye, quinto episódio e penúltimo, então já estamos chegando nas retas finais, finalmente, da série, que já tá acabando e eu já tô ficando com saudades e querendo mais temporadas, por favor, Disney, eu não sei mais pra temporada, mas uma temporada exclusiva da Kate, se puder, em Los Angeles, que a gente continue ativa no universo cinematográfico Marvel, é só isso que eu peço. E antes de começar tudo a análise desse quinto episódio, devo salientar que isso é seis da manhã, no momento que eu estou gravando, eu acabei de assistir um novo episódio, então eu estou gravando, e já teve coisas surpreendentes e maneiras nesse episódio, então logo nessa quarta-feira ainda não assisti Homem-Aranha é sem volta pra casa, então vou ver essa noite, lá pras nove, dez horas da noite, então mais surpresas podem vir e uma aposta por esperar, então vamos comentar esse episódio e tudo mais. Partindo então do princípio, né, Helena Belova começa em 2018 ali, numa missão, que já tinha mostrado uns trechinhos num episódio, num TV Spot que a Marvel soltou no YouTube, que a galera já começou a especular que poderia ser a Arpia, uma ex-esposa do Gabriel Arqueiro nos quadrinhos, que muito podia ser a Laura, né, que é estabelecida na série e nesse MCU, que é também a família do Clint, né, extremamente baseada no Supremo, né, lá na versão Ultimate dos Vingadores, e também muitos rumores que, né, aquela mulher loura que aparece no TV Spot podia ser a Sharon Carter, mas no fim, não foi nenhuma das duas, foi só mais uma renegada, mais uma fugitiva Viúva Negra, que no fim ela estava suave, de boa, Helena Belova tentou resgatar ela, mas não precisou muito, ainda com o jogo de uma parceira ali, e aí você vê que está extremamente conectado com os eventos do filme da Viúva Negra, que teve esse mesmo ano, e a Helena não só estava em busca de reencontrar a sua irmã Natasha Romanoff, mas também ainda na missão de resgatar todas as Viúvas Negras possíveis, daquele controle mental e tal, químico, nisso vê que aquela Viúva Negra ali não precisava de muita ajuda, ela vai ali no banheiro, e no fim acontece toda aquela questão do Bleep em 2018, né, nos eventos de Guerra Infinita, e no fim ela volta, 5 segundos depois, mas pra nós, né, pra nós que acompanham o MCU, passou 5 anos, né, de 2018 foi pra 2023, e ela acorda e aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo de 5 anos, que realmente a Natasha sacrificou e tudo mais, teve todo aquele rolo, toda essa questão do Bleep, que realmente a gente consegue agora entender várias perspectivas com todos esses filmes e séries, que a perspectiva de quem ficou, sofreu pela perda de pessoas queridas, nesse Bleep de 5 anos, tanto quanto essas pessoas que simplesmente desapareceram num segundo, apareceu em outro, sem saber muito o que tá acontecendo, e no fim das contas, no caso da Ielena, ela perdeu a Natasha, e não é como nós, telespectadores, que sabemos muitos detalhes de camarote ali, meio de uma perspectiva bem privilegiada, saber tudo exatamente como acontece dentro do possível, então só se sabe que a Natasha morreu, e o que a gente sabe pela cena pós-querda de Viúva Negra, né, a Condessa Val disse que o Clint foi responsável, mas não detalha muito, e eu acho que ela nem teria muito como, afinal só o Clint e a Natasha pra saberem o que aconteceu lá em Vermeer, além do fato que o Clint também só confidenciou essa informação, né, possivelmente se ele ainda não, né, afinal é um trauma, então se ele passou essa informação pra alguém, foi pra família, ou pros próprios companheiros vingadores, então essa informação não vazaria, então faz todo sentido, então, né, quando a Ielena volta, então ela vê que, tipo, não conseguiu reencontrar a Natasha nesse meio tempo, e descobre que ela morreu, após todo esse rolo que aconteceu, e ela meio que agora tem uma nova missão, e pelo que a gente foi estabelecido na cena pós-querda de Viúva Negra, foi a própria Condessa Val que contratou ela pra matar o Clint ou fazer qualquer coisa, né, mas dava toda a pinta de que era simplesmente pra executar o Clint Barton, mas, né, tudo que a gente começa a descobrir nesse episódio, tem tudo uma coisa mais por trás, e envolvendo aquelas suspeitas mais óbvias do mundo, que eu acho que não foi surpresa pra ninguém, que Eleonor Bishop não era Flor Xixiri mesmo, afinal, precedente nos quadrinhos aqui, se confirma, e até uma outra coisa que ficou meio na dúvida, né, se realmente o Derek Bishop morreu ou morreu mesmo, né, pelo jeito que a Helena fala ali com a Kate naquela cena, parece que morreu mesmo, porque eu acho que ela poderia saber essa informação, se tivesse uma morte encoberta, né, desse cara, mas no fim eu acho que esse papo, já que mostrou-se as verdadeiras casas da Eleonor Bishop, pelo jeito, a morte do seu marido, foi mais por culpa dela, muito provavelmente do que realmente pela invasão de 2012, lá nos eventos do primeiro Vingadores. Após toda a briga, né, do último episódio lá, com todo mundo de É, Clint, Kate e Helena lá naquele telhado, todo mundo se dispersou, Clint mandou a Kate voltar pra casa, ficar em segurança, e, né, tem a cena lá, uma cena bem tocante, eu acho que foi bem legal de mostrar que realmente a Eleonor, apesar de, né, a gente ver as verdadeiras caras dela, ela ainda se importa com a filha, verdadeiramente, então você vê a preocupação que ela expressa pela sua filha, e tanto quanto a filha mostra o quanto ela ficou desiludida com essa coisa de... Ela tava super empolgada de estar com o Clint, de estar com o seu ídolo desde a infância, que salvou ela lá em 2012, e foi uma figura de inspiração pra ela toda a sua vida, seguir essa coisa de aprender arco e flecha, artes marciais, esgrima, basicamente a vida dela se moldou a essa figura que salvou ela, e ela vê que essa própria pessoa deixou ela de lado, ela tentou se afastar dela, e ela se sente muito, e é bacana esse diálogo que ela tem com a mãe, que se pergunta se 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 arrepende de ter dado aquele arco pra mim e tal, e ela até faz uma brincadeira que às vezes sim, mas isso moldou ela, e isso moldou ela pra melhor, e eu acho que a Kate ainda realmente tá num rumo bacana de crescimento e de amadurecimento, então, todo aquele treinamento que poderia ser algo muito prudente, e algo que a própria Eleonora aponta, no fim, foi bom pra deixar ela mais confiante do que nunca, e aprender com os próprios erros, e amadurecer, e se fortalecer, e ser mais segura de se sustentar por si própria, dentro do cível, então ali tem, ela passa o band-aid ali na filha e tudo mais, tem uma conversa bem bacana, e depois, quando a Kate vai buscar as coisas dela lá no apartamento dela, que foi incendiado lá nos primeiros episódios, tem a cena, com o diálogo com a Eliana Belova, e a química delas foi muito boa, e mostrou, realmente também que a Kate não é só boa, corte, flecha, espada, o que quer que seja, ela realmente também tem a mesma coisa que o cliente, que qualquer coisa na mão dela pode virar uma arma, mas ela e a Eliana também é extremamente perigosa, e é bem treinada, então pega a lida de boa, e faz ela ter um macarrão, enquanto ficou esperando a Kate chegar, finalmente, e ela tem um diálogo bem bacana, porque a Eliana realmente, você vê que ela está no controle da situação, e ela está com um tom sarcástico ali, como se estivesse completamente de boa, para passar segurança, para ela mesmo, mas ela está com outras intenções, de que realmente ela está, nas intenções de matar o Clint, e tem todo um diálogo ali com a Kate, de realmente você confia nesse cara, sabe que esse cara cometou vários erros, esse cara deixou uma trilha de sangue, por onde ele passou, e que isso não pode ser deixado de lado, só porque ele é um vingador, ele é uma pessoa famosa, ele é um heróizinho que aparece na TV, e tudo mais, que só porque você é uma pessoa, você é uma celebridade, digamos assim, você não pode passar pano para os erros, os erros dele, e eu acho que, como a gente pode ver, o Clint também se martiriza por isso, porque ele realmente reconhece, que o que ele fez, todo esse tempo, foi errado, e como referência ao título do primeiro arco, do Gavião Arqueiro, ele realmente é considerado uma arma, ele foi treinado para ser uma arma, ele, apesar de muitas pessoas verem que, como a Kate vê, que ele é um herói que, em primeira mão, ele serve para proteger as pessoas, ele simplesmente foi projetado a vida toda para ser uma arma e matar pessoas, e machucar outras, então, ele, realmente a vida dele é com uma arma, e ele é uma arma para si próprio, com essa coisa de, qualquer coisa na mão dele é uma arma, e é o bacana da série, de explorar esse passado, que realmente, essa coisa de Ronin, não ficou só um mero atrativo, só um mero, é, uma mera referência, que ficou em ultimato, para fazer, um agrado para os fãs, que, ah, beleza, o Clint também já foi Ronin, em uma época nos quadrinhos, agora vamos colocar isso aqui, no ultimato, só por cima, sabe, então, tem consequências, as coisas estão tendo consequências, e, estão sendo bem trabalhadas, as coisas não estão sendo, estão deixadas de lado, e, e, estão conseguindo conectar todos esses pontos, de uma maneira bem interessante, apesar de, parecer que tem muitos elementos, né, afinal, tem o Clint, para explorar a Kate, então, essa conspiração com, com a Eleonor, o espadachim, que, até algum momento, ele está, com um projeto inútil, beleza, que ele foi incriminado ali, mas, obviamente, até o momento, a gente, a gente, pelo conhecimento prévio, de quadrinhos, ele é vilão, então, dele ser só um qualquer ozinho ali, é muito improvável, ainda mais que falta só um episódio, então, ele deve aparecer, para ser uma figura, para, para alguém lutar, provavelmente vai ser uma coisa meio, que a gente vai resolver, as tretas com a Helena, vamos resolver esse mal entendido, de quadrinhos típico, e daí, vamos partir para um antagonista, mais barra pesada, que provavelmente deve ser o espadachim, afinal, o Kazi, o palhaço, também, não está muito, aparecendo muito, exatamente, como nos quadrinhos, então, inclusive, o ator, deu entrevista para um lugar, que realmente, tentaram dar uma tridimensionalidade nele, para não ser só um mero cara malvado, com cara pintada, uma abordagem, que não está exatamente, puramente, preto no branco, mas, que até o momento, ele não está dando todas as pintas, que tem nos quadrinhos, então, ele está sendo só um mero, um cara importante, ali, que você vê que ele tem emoções, ele tem intenções boas ali, principalmente com a Maya Lopes, mas, ele está sendo realmente, só um cara que ajuda ela, e que também, esconde um grande segredo ali, e que realmente, não está contando tudo para ela, e a Maya, como está começando a perceber, que ela foi manipulada, em todo esse caso, com, do assassinato, né, do pai dela, pelo Ronin, agora, vai também, tem consequência no episódio, e, tudo isso vai se resolver, e desencadear no próximo, então, a Kate, depois de todo o converso com a Helena, quando volta para casa, vê, então, que o Jack do Kesley, está sendo incriminado ali, pela mãe, né, após ela ter falado, tudo aquilo que ela soube, da, junto com a investigação ali, do Clint, e, que é toda, as coisas apontavam para o Jack do Kesley, mas, né, infelizmente, acabou contando isso de uma maneira muito, ingênua para a mãe dela, que no fim, né, é a que está realmente, por trás de tudo isso, então, foi uma coisa meio, errada, né, digamos assim, mas, obviamente, a Kate não teria muito como saber, mas, realmente, ela foi muito ingênua, então, ainda, foi meio inocente ali, de passar uma informação, confidencial ali, da investigação, que não estava completa, para a mãe dela, que no fim, é a que realmente está por trás, então, vamos ver o que vai resolver com o Jack do Kesley, se foi incriminado mesmo, para, foi um bode expiatório da Eleonor, para não, assim, né, ou se realmente, ainda, também, está por trás, e, realmente, trabalha para Eleonor, ou trabalha para outra pessoa, que, afinal, né, já vamos falar daqui a pouco, mas, até então, a Kate, então, começa a mandar mensagens, ver que o Clint é uma figura ainda de inspiração para ela, e que a, ela começa a repensar, todos os atos dela, que culminou, até esse momento da vida dela, que, finalmente, ela está trabalhando com um herói, e tem a chance de se tornar uma heroína, então, ela começa a passar um monte de mensagem, de áudio, na caixa postal dele, tem ainda, com aquela pinta de garota, super mega empolgada, com tudo isso, e vê que não vai dar muito certo, ele não vai ouvir, provavelmente, as mensagens dela, então, ela começa a rastrear, para encontrar ele, lá, mais para o final, mas, até então, o Clint, para tentar resolver todas essas paradas, aí, tem que ver que uma, uma viva negra tentou atacar ele, ainda mais, que tem que resolver, essa questão de vingança, com a Maya Lopes, que vê que vai dar muita merda, começarem ainda a continuar nessa trilha de vingança imparável contra o Ronin, então, atira, uma flecha de recado, para aquele caminhãozinho, de bros, da gangue do Algasai, que realmente, mais uma vez, como eles são ridículos, e muito, digamos, estereotipados, mas, de uma maneira cômica, então, acho que isso é o propósito deles, mesmo, eles serem meio burros, assim, e eles verem que, tipo, nossa, mandou uma mensagem para a Maya Lopes, mas a gente não é a Maya Lopes, mas, tipo, o outro cara, tipo, mas a gente atrapalha para ela, seu poçal, então, daí, vai lá, marca de se encontrar com a Maya, para resolver tudo isso, e, dá uma última conversa com a esposa dele, né, o Clint, conversa com a Laura, por telefone, falando que, tem que conversar seriamente com ela, de uma coisa que, é, ele não sabe como resolver, e que, que um grandalhão pode estar envolvido, ainda mais que tem aquela questão do relógio, ainda mais que viu, na invasão, lá na casa da Maya Lopes, que, tem os nomes anotados, da, da família dele, e que eles podem não estar mais em segurança, apesar de estarem longe, isso não é longe o suficiente, ainda mais que, mostra uma cena bem legal do, do Clint, conversando, né, com, com, com uma, com uma placa ali, de homenagem aos Vingadores, que salvaram a cidade lá em 2012, ele passa a desabafar, como se, a Natasha estivesse ali, que, vê que ele ainda carrega uma culpa tremenda, e que ele, pensa, ele pensou em todas as possibilidades possíveis, daquele momento lá em Vermeer, de como poderia ter, dado um resultado diferente, que, a, a Natasha sacrificou por ele, pra ele finalmente voltar pra família dele, e que ele tá fazendo o possível, pra que isso tenha valido a pena, que isso não tenha sido em vão, e é uma cena bem bonita, bem, bem escrita, e, realmente tocante, que ainda mais combina pra essa cena, que, parece que é um tom de despedida, pra, pra Laura, a esposa dele, não sabe mais como resolver, e que ele tenta resolver, até as últimas consequências, mas a Laura confia nele, e, confia no taco dele, apesar de que, a situação realmente tá feia, então, confia no juízo dele, pra fazer o que é certo, então, dá toda aquela, o que será que o Clint vai fazer, será que ele vai voltar a matar, será que ele, o que ele vai fazer, então, tem todas as questões, que ele combina pra Maya Lapos, encontrar ele lá, naquele lugar, que, inclusive, mais uma referência ao Rei do Crime, que não só fala de Grandalhão, mas também como aquele lugar, que também é dos domínios lá, da Gangue do Agasalho, tem um Fat Man ali, bem escrito, em neon, que, àquela altura, não teria como mais, era a referência, uma mais explícita do que a outra, realmente não teria como, é que nem o caso lá do Diabo lá, de Mephisto lá, em WandaVision, esse daqui foi várias e várias vezes, martelando em quase todos os episódios, e não tinha mais como, se não tivesse alguma coisa, ia ser uma arma de Chekhov, feita errada, então, finalmente aparece, mas até então, já, então, realmente tem um encontro, que ele combinou com a Maya, e você vê que o Clint é foda, ele se veste com o Ronin de novo, e ataca, ataca toda a retaguarda ali, da Maya, que é o Kaze, e todo o resto da gangue do Agasalho, que ele consegue fazer isso, de uma maneira esterfa muito foda, parece que é mais um fantasma quase, então, se inicia uma luta intensa dele, do Ronin contra a Maya, e é uma luta bem coreografada, bem legal, apesar de ainda também, um pouco meio cortada demais, mas ainda assim, uma luta bem inspirada, bem, um coração, afinal, esse episódio também, mais uma vez, foi dirigido pela dupla de Bert e Bert, aquelas duas meninas lá, e elas mandam muito bem, e pelo jeito, não sei se ainda vai configurar isso, exatamente como estava no MMDB, que três episódios seriam dela, e mais três episódios seriam lá do outro cara, então vamos ver, agora realmente já se faz o final, vamos ver quem que vai dirigir, mas enfim, a luta ali mostra todas as habilidades ali, do Clint e da Maya, que realmente os caras, eles são muito bons no que fazem, então, é muito interessante todas as acrobacias que eles fazem, o uso da espada, a luta é bem legal, é bem coreografada, e quando você vê que parece que o Clint vai matar ela, mostra que não, e ele retira a máscara, e fala que, e a Maya, acha que tipo, ah, você acha que é só para eu ver o cara que vai me matar agora, daí então eu começo a conversar com ela, e é bem bacana, porque afinal, essa conversa não é muito uma troca de diálogos, muito convencional, afinal ela é surda, e ele é deficiente auditivo, então eles fazem aquela língua de sinais, mas aí ele ainda dá aquela coisa para ela, fazer aquela leitura labial, ou então, o Clint ali, em plena controle ali da situação, e com a Maya rendida, e em plena vantagem, ele fala que ele não vai matar ela, e que se vocês mexerem com a família dele, e tudo mais, ele vai voltar, então, essa vai ser realmente a última vista que ela vai ter, porque afinal, ele revela que, beleza, que eu posso até ter matado seu pai, mas, aquilo foi extremamente combinado, então, aquilo tem tudo um rolo, que por trás, e que tem um grandalhão acima, que o chefe dela, estava envolvido naquilo, e, a partir de então, tem uma conversa com o Cassie logo em seguida, perguntando a ele, por que ele não estava naquela reunião importante, sendo que ele era o braço direito do pai dela, lá da gangue do Agazale, naquela época, e ele dá uma desculpa esfarrapada, então, ela percebe que tem algo errado por trás, e ela vai passar a investigar, mas, é isso, e, provavelmente, vai se resolver também no próximo episódio, afinal, afinale, e, na qual, provavelmente, vai ter uma aliança, de Clint e Helena, Kate e Maya, contra, provavelmente, o Espadachim, e o Leonor, e o Rei do Crime, e, quando a luta ali, se encerra, e se encerra todo esse diálogo, e, essa troca de ameaças, a Kate ali, também, estava ali, de longe, para salvar o Clint, então, a Maya foge, o Clint foge, e, é engraçado também, como, a Kate, ajuda o Clint ali, na hora ali, ele pergunta, tá, beleza, agora, você tem um plano ali, ela vai lá, e só pedir um Uber, engraçado, que isso faz também, uma referência, a esse quadrinho aqui, da Gavirinha, aquele que, eles tem tudo, eles estavam tudo, numa história bem complicada, tendo que fugir, e, daí, vai lá, ela faz a coisa mais, besta do mundo, que é pedir um Uber, para não fugir daquela situação, que é bem legal, provavelmente, deve ter sido uma referência, para fazer essa cena, então, no carro, né, a Kate revela, não só que, o Jack do Casney, foi incriminado, e foi preso, tanto como, a, ela conversou, com aquela Viúva Negra, do telhado, do dia anterior, e, se dizia ser, a, irmã, da Natasha Romanoff, e, engraçado, e é bom, que o Clint fala, é, e Helena, então, no fim das contas, como parecia, meio estranho, nos episódios anteriores, que, o Clint não tinha ideia, da existência da Helena, nem da família, do resto da família, da, de criação da Natasha, mas, pelo jeito sim, porque, realmente, pra ele ter falado o nome, antes mesmo da Kate revelar isso, é porque, realmente, a Natasha e o Clint, eram realmente melhores amigos, e, um confiava extremamente no outro, então, sabia todos os detalhes, da vida um do outro, então, realmente, no fim, descobre que, realmente, a Helena era aquela pessoa, e, agora, ele começa a conectar os pontos, que, realmente, a Helena, não só com a Maya, a Helena também está atrás dele, atrás de vingança, provavelmente, atrás, por causa do, do rolo com a Natasha, e isso vai se resolver, tudo esse mal-entendido no próximo, então, se encerra, né, também, com a Helena, que, após conversa com a Kate, no apartamento dela, começa a investigar melhor, começa, então, a seguir a Eleonor Bishop, e, nessas investigações, passa a foto, ali, pra Kate, e pro Clint, né, que voltam, ali, pra, que vão pra um refúgio, ali, que é o apartamento do Grills, que é bacana, né, que é o vizinho dos quadrinhos originais, aqui do Match Projection, e David Aja, que, realmente, ele também, é muito bom que ele não tá ali, ele não tava ali só à toa, nos primeiros episódios, só pra fazer referência, que ele é importante, e que ele tava ali, também, treinando o, o sortudo, que, realmente, os uniformes do Clint e da Kate, estão prontos, pra serem usados, que, realmente, eles finalmente vão usar no, no finale, então, quando eles estão ali, né, na, naquele café da manhã, almoço, enfim, a Kate recebe mensagem da Helena, que, realmente, ela devia saber, que a, a Eleonor, quem contratou, é a própria Helena, pra atacar o Clint, e que, a, manda a foto, finalmente, do encontro, da Eleonor, com, Kingpin, o rei do crime, Wilson Fiss, e que maravilhoso, nossa, eu vibrei nessa hora, foi, foi incrível, que, realmente, deu, então, tinha todos os indícios, todos os episódios tinham os indícios, Fat Man, Grandalhão, o chefe da Maia, o tio da Maia, e, realmente, não tinha mais como, se não fosse ele, teria que ser algum outro personagem, muito aleatório, só pra, cumprir esse mesmo papel, do rei do crime, e não tinha muito porquê, porque, a Marvel agora, tá possibilitando, retorno de personagens, de atores, reprisando seus personagens, icônicos, e isso é maravilhoso, então, agora, daí, o Clint, mais uma vez, fala que, realmente, ele tava com medo, de que, realmente, esse cara estivesse envolvido, e agora, a merda tá no ventilador, que, realmente, agora, fudeu, porque, realmente, Eleonor, e, Wilson Fisk, estão trabalhando juntos, e, naquela foto ali, tá meio embaçada, meio, meio estranha, então, não dá pra ter total certeza, de que é o Vincent D'Onoff, reprisando seu papel, mas, tem que ser, não é possível, que vão colocar um outro ator, sendo que, ele, ele amou fazer esse personagem, ele amou fazer, as, as temporadas de Demolidor, e, tá extremamente disposto, a voltar no papel, e, então, não tem mais como, ele, finalmente, vai aparecer no próximo episódio, provavelmente, ele não vai ser um personagem, muito de ação, provavelmente, ele ainda vai ser, se bem que, é, agora, não tem mais como, né, porque, agora, deu toda uma poupa e glória, que ele merecia ali, um drama, então, se for, vai ser legal, ele vai ser um personagem, empurrada ali, mais ou menos, no final, vai ser um chefão, mas, provavelmente, ele ainda vai ser um personagem, meio de bastidores, que, obviamente, vai ter que aparecer em carne e osso, agora, no próximo episódio, que é o finale, com, realmente, diálogos, e interações com outros personagens, cara, que isso vai ser um maravilhoso, e que, finalmente, mostra, que é o Vinciano, é algo que, eu dei uma pausada ali, e, realmente, parece, acho que não tem como, a Marvel, eu acho que não vassalaria a esse ponto, e, ainda mais, cara, querendo, realmente, voltar para o papel, então, finaliza, né, mais um excelente episódio de Gavião Arqueiro, que, realmente, apesar de ter uns episódios, os dois primeiros episódios, que foram dirigidos para o outro, tem um ritmo um pouco mais sóbrio, um pouco mais truncado, em umas certas partes, em umas conveniências, o, da terceiro episódio em diante, a série, é, deslanchou mesmo, então, começou a ter um ritmo mais dinâmico, bem legal, com personagens, com carisma, e diálogos inspirados, direção inspirada, ação inspirada, e, ótima caracterização de todo mundo, então, agora, é só esperar pela, pela finalização de todos esses arcos, de finalmente o Clint, poder voltar para a família dele, curtir, tudo, com eles, e, agora, resolver, porque, espadashi, não pode ser só um mero artifício, para estar à toa, e ser metido a besta, nessa história toda, por foda-se, rei do crime, agora, tem que aparecer em carne e osso, fazer uma coisa relevante, e também, também, mostrando todas as suas caras, é a Leonor Bishop, e a Kate, agora, também, perdendo o brilho que ela tem, e respeito, que ela vai ter pela mãe, então, agora, vamos ver como é que tudo isso vai se resolver no próximo episódio, espero que não seja muito corrido, mas, obviamente, vai ter um dinamismo, uma coisa um pouco mais, realmente, por ação, no próximo episódio, para poder resolver isso tudo, e, espero que isso, seja de uma maneira bem construída, e que não fique tudo muito apressado, mas, espero que finalize bem, e que, realmente, feche como uma, uma grande série da Marvel, que, realmente, como eu já falei, em todos os vídeos de review, e, dos reviews de outras séries, era a série que eu mais estava aguardando, desde 2012, desde que, eu passei a amar o Gavião Arqueiro, como o primeiro filme dos Vinhadores, então, mais um ótimo episódio, e agora, estou extremamente ansioso, pelo próximo e finale, em que, todas as coisas vão se finalizar, e, obviamente, também, agora, ansioso, para chegar a hora de noite, de quarta-feira, para eu, finalmente, ver, na pré-estreia, Homem-Aranha Sem Mota para Casa, na qual, toda a expectativa máxima, e, agora, estou, de coração aberto, em plena convicção, de que, finalmente, vai ter, não tem mais como, vai ter, Tom McGuire, Andrew Garfield, e, agora, também, com essa surpresa maravilhosa, agora de manhã, do Rei do Crime, de volta, eu, também, agora, já estou quase, já, já estou, já estou louco, de coração quentinho, de que, realmente, Charlie Qualcomm, vai voltar com, Matt Murdock, e Homem-Aranha Sem Mota para Casa, ai, que maravilhoso, todos os meus personagens favoritos, vilões favoritos, tudo, na mesma semana, tudo, na mesma época, de Natal, que presente maravilhoso, de Natal, que você me deu, Marcos, então, já estou, já estou feliz, de antemão, então, por favor, agora, vou esperar a noite, para, finalmente, assistir o filme, por favor, que, agora, essas expectativas, se concretizem, que, eu sei que o filme vai ser ruim, eu estou com espanhia, de ver que o filme vai ser ruim, mas, vai ser maravilhoso, de ver, todos os personagens de volta, das franquias anteriores, os vilões, e, o Homem-Aranha, e também, o Magic Board, que, não é possível, vai ter também, eu já, já estou maluco, então, nossa, Homem-Aranha, Gavião Arqueiro, Gavião Arqueira, Demolidor, Wilson Fisk, caraca, tudo, junto, só obrigado, Marvel, só obrigado, já estou, já estou de coração aberto, já me conquistou agora, nesse fim de ano, então, WandaVideu também foi maravilhoso, no começo de ano, então, só obrigado, e agora, estou extremamente ansioso, vou finalizar esse vídeo, para finalmente, chegar a noite, e conferir o filme, e, passar a semana que vem, para finalmente, ter, o final de Hawkeye, para poder fazer o meu vídeo, do último episódio, e também fazer, um veredito final, de como foi toda a série, e de como ela vai se encaixar, no meu ranking, das séries, da Disney Plus, até o momento, então, é isso, se você, ainda não for inscrito, nesse canal, que tem vários outros tipos, de conteúdo, não só de críticas, e reviews, mas também tem edices, e outros tipos de coisa, então, é, faltou o like, compartilhe, inscreva-se, se você parar tudo aí, e, se for conferir quadrinhos, do Gavião Arqueiro, de qualquer outro personagem, qualquer outra coisa, se for comprar alguma coisa na Amazon, se comprar por esse link, que está na descrição, você vai me ajudar aí muito, então é isso, vida longa, e próspera.